e só virar galera ricardo dos ângeles de novo na área com a praça pit um vídeo diferente e foi anunciado já no vídeo anterior até e pelas redes sociais que a diminua a rainha da escalada está se aposentando então nada mais justo do que fazer um vídeo com ela contando a história da grande da menina estou aqui com cícero vitor para mim o walter são pessoas que não existem pessoas mais adequadas para poder falar desse fenômeno por favor magali como começou a história da da menina o começo dela desde o gatinho a escolha tudo isso é temi morto eu falei no outro vídeo ela nasceu na minha mão e cruza de logo com shakira com o vitor bati o olho eu falei a minha teve mais pessoas querendo ela mas ela era minha o que tinha me permitido então na época e como precisarmos de um pão de escalada eu gostei dela e falei minha e aí os treinos foram ela tinha mais para assistir desde bebê assistir os outros maiores fazendas em quanto tempo mais ou menos ela tinha nessa época ela já tinha mais de três meses já foi pedido mais ou menos isso deve ter logo após a liberação do veterinário ela já já começou a participar ela ia mais para assistir aprender a olhava ficava olhando e vocês têm um veterinário bem especial até hoje e é jovem doutor jorge já conheço a clínica já conheço há mais de 15 anos e cuida aqui dos cães todo esse tempo e toda mãe do pai da teme do filho e agora dos netos e da equipe de grandes amigos nossos também é um veterinário que não tem que falar dele também um dos melhores veterinários que tem hoje em São Paulo é doutor jorge olha para quem não conhece o jovem que ele está falando ele era dono do caminhos de estafes de estafes criava estafes Shire Buter foi campeão do ranking vários anos aí de melhor criador de estafes do Brasil sem comentários ele como veterinário na minha opinião também ele é o melhor veterinário do Brasil e só levava meus cães lá com ele também e só para vamos colocar mais um ponto em cima ele é sócio do doutor elton que era dono da titibu que é mãe de killer headkiller vamos falar mais alguma coisa é isso aí e aí Magali, você levava ela? é, dos treinos né tanto que eu queria um carro pré-escalada e a gente brincava em casa na paredinha escalada é o que é normal aí até fazer uma escalada em casa mas até então era treino com os meninos mas era só a escalada né não tinha foco em outra coisa até um dia ela vai fazer um e ela já ia mesmo? ela ia bem já? já, já já com um dois, três meses a gente já brincava com estigano com o brinquedo né na época uma bucha de estopa uma bucha de estopa porque a edição é fraquinha não dá para colocar a borracha do pneu e aí a gente incentivava e aí colocava na parede e já havia aquelas troquinhas de passado na parede então isso me agradava muito e aí quando eu estava com o CT treinando e ela fazia a escalada já estava melhorando dois metrinhos dois metros e meio e ia evoluindo mesmo o bebê mesmo filhote cinco, seis meses as medidas já estavam evoluindo até com seis meses não fazia distância o pai fazendo distância ela comeu a guia e escapou e ela veio correndo bateu na rampa e saltou e aquilo já tinha dado mais de seis metros e aí eu fiquei impressionada eu falei peraí ela gosta e aí começamos a treinar ela para a distância e isso com seis, sete meses e aí que deu erro você se empolga a cachorra já subia três e vinte três e trinta, três e cinquenta com sete meses fazendo seis, sete metros de distância fomos até Cotia centro de treinamento Spadog fomos lá conversar com o Marcelo na época o cara dele a Marcelo a minha cachorra já está fazendo distância a sério? ela fez do nada? vamos fazer aqui vamos fazer lá só que ela era inexperiente na distância e a gente e ela não estava preparada para a distância com pouco treino mas levando o Victor levou o pneu eu soltei ela acho que eu soltei na época não me lembro ela caiu errado quebrou a pata na época foi a traseira foi a traseira a traseira e aí ficamos afastados com ela três meses para segurar né aí o meu medo é e agora será que vai voltar? isso é o que passava na sua cabeça? existe esse medo então? e existiu o trauma também ou não? em mim em mim em mim? em mim? é aí eu falei assim é é verdade porque aí eu falei escolhi a cachorra por uma atividade amava já de paixão mas eu falei eu acho que eu prejudiquei o corpo né aí eu foi a hora que o doutor Jorge veterinário tratou ela falou ela tá áfrica vocês podem brincar com ela devagar mas já podem voltar e aí é vamos fazer a fisioterapia na areia né é tripa de areia tripa de mico equipamento que o Cícero e o Victor desenvolveram tipo um treinamento funcional Cícero ele sempre desenvolveu alguns aparelhos pra nós nessa época aí ele trouxe pra academia um aparelho de pipa de mico a gente meio que adaptou colocou no peitoral pra ela poder fazer uma atraçãozinha na areia e afundando o pé na areia e a gente ficou uns dois meses fazendo isso uns dois meses a gente ficava criou um calo ósseo e o veterinário após que sumiu o calo ósseo pra voltar normal a gente tinha muito medo porque demorou um pouco pra sair o calo ósseo mas mas saiu aí a gente começou a trajetória dela após um ano né mais ou menos o primeiro campeonato foi na grande dos bichos né da BEM sim foi foi e começaram no profissional ou na amador? na amador na amador só que de primeira cara não ganhou né ficou acho que em quarto ou quinto é é e nessa época aí como eu tinha muito medo né é o Jorge Pereira foi ele também é faz parte da nossa vida faz parte da história da DEM ele viu que ele viu que eu passava muito medo com a cachorra ele falou você tá insegura vocês estão passando isso com a cachorra eu falei me ajuda tá foi o cara que ajudou a história da DEM ele faz parte da história da DEM e aí fomos acercando ele falou ela tá super confiante é vocês que não e era verdade é ela quer super brincar deixa ela brincar e depois disso ela a rotina de treinos dela nessa época ela era uma cachorra que dormia muito eu falava isso eu falava isso o pessoal achava que era mentira era um cachorro que dormia a semana inteira e ia brincar no final de semana treinar na época aquela história eu vou sair para trabalhar uma vez só na semana só no final de semana só no final de semana e aí eu não tinha tempo de eu não tinha tempo de ficar passeando de verdade tenho três filhos na época eles eram muito pequenos então eu não podia sair numa avenida e ficar uma hora duas horas caminhando com a cachorra e foi quando eu comprei a esteira essa esteira normal humana hoje não hoje os caras estão bem equipados hoje tem a malacate o negócio evoluiu hoje em dia então ela tinha aquela esteira elétrica deixava a cordinha pendurada no ímã e ela ficava aí quando ela cansava ela puxava a cordinha e terminava e saia feliz da vida hoje não hoje ela tem a malacate agora tem que colocar ela evoluiu também evoluiu também ela hoje ela tem a malacate e quando ela voltou dessa lesão que ela teve e tudo vocês trabalharam fizeram uma fisioterapia com ela literalmente com um aparelho desenvolvido pelo sessão não viaja comigo mesmo as pessoas vão pedir esse aparelho vai sobrar pra mim quer ver vocês fizeram alguma adaptação de entrada de rampa sim teve que fazer ou ela estava de boa igual antes ou não foi uma observação que fizemos quando ela entrava na rampa porque às vezes ela pulava antes para fazer o salto então nós pulamos uma estratégia a determinada distância da rampa e fizemos um tipo de um obstáculo para ela não pular para ela ser obrigada a passar por baixo para escalar e isso daí fez a ela desenvolveu essa técnica de escalada que ela tem é engraçado isso né porque às vezes as pessoas perguntam pô vai sair um cachorro que vai pegar quatro e vinte vai voar onze não tem essa probabilidade se não tiver o treino a dedicação o dono ali lapidando cuidando treinando se adaptando criando né não vai ter isso não vai ter como porque é uma joia essa coisa perfeita é uma joia só que a joia só vale quando é lapidada é uma joia bruta é então ela só é uma valiosa uma joia rara lapidada bem tratada assim porque até então ela é bruta então é chega o bruto só que a Demi eu participei muito da história dela ela fazia o salto em distância também como que foi a volta dela para o salto em distância esse é o Vitor pode falar melhor esse foi o problema eu vou tentar explicar a escalada e a distância muita gente questiona por que que ela entra de baixo por que que ela olha o chão se iguala da mesma intensidade só e essa parte o Volta já explicou foi uma barreira colocada e ela viu que teria que fazer isso mas ó mas e a força dianteira para poder chegar lá em cima entrou o Jorge Pereira de novo a gente foi muito tempo de sábado para lá ele tinha um aparelho lá que era um formato junto esse aparelho ele ia se fechando cada vez ele vai se fechando é tipo uma paliçada né é uma paliçada né é uma paliçada após ela voltar o meu cachorro tentou pular lá de cima com a gente uma vez ele subiu ele queria pular lá de cima de segurar ele no ar então ó para você ver a ironia um dos melhores cães foram os Andri e Demi precisando praticamente os mesmos exercícios que eles gravaram os mesmos aparelhos o que diferenciava era o conforme a gente treinava o engraçado é que a gente nunca se encontrou juntos né lá não não e foi em dias diferentes a gente não se encontrava depois que aconteceu uma história Zander e Demi que a gente começou a treinar um pouco antes né a gente começou a treinar pode continuar após ela começar a fazer esses aparelhos e tal ela já ganhou confiança e o que a gente precisou trabalhar o nível de concentração dela e a respiração dela a hora certa deu soltar ela para ela escalar nisso entrava o Cícero e estava o volta eu estou segurando ela a ajuda minha lá da frente era muito importante ó deu toque soltei ela vai pegar olhou para o pneu fechou a boca respirou já sabia que ia pegar não tem jeito foi isso que a gente fez o vídeo inteiro da mesma forma a gente fazia no salto em distância mas sim para voltar para o salto em distância porque foi uma trauma grande sim ela tinha se machucado a Magalhães mesmo falou que ela passava uma insegurança ainda para a cachorra tudo então como que foi isso a Demi a Demi estava apta a Demi estava perfeita estava louca para brincar mas a gente até hoje faz isso quando algo dá errado a gente costuma voltar do zero por exemplo eu estou treinando não está indo mais perfeito volta do zero você está errando e começa foi o que a gente fez a gente recomeçou a gente que você é um cara eu posso falar que você conduziu usando a linha de 9,67 foi o Victor que conduziu usando lá no parque do Ibirapai e para mim você é um dos melhores condutores de pneus do Brasil e do mundo porque o salto em distância é nosso literalmente sim eu nunca vi ninguém conduzir no pneu igual você igual pessoas ímpares que a gente tem aqui no Brasil entendeu sim e como isso na sua cabeça também como você está falando eu estou começando a usar você é um dos melhores sim sim mas eu sempre busquei entender o lado do cachorro na hora que eu entro com ele em pista eu esqueço um pouco do Victor eu tenho que entender ele por exemplo se eu tiver querendo alcançar alguma coisa na minha vida e eu não conseguir pelo menos alcançar um pouquinho eu vou desistir eu penso do cachorro da mesma forma não tem porque eu querer que ele pegue 4 metros se ele não está pegando 3,10 ainda tem que ser uma escada uma coisa por vez o salto em distância é o que eu fiz uma coisa por vez eu recomecei ia lá na mão fazia ela esticar fazia ela esticar soltava de pertinho soltava de pertinho enquanto ela não abrisse a gente não abriria a distância mas isso com o tempo foi evoluindo e eu sempre procurei conduzir o pneu de uma maneira diferente todo mundo conduzia assim eu assim eu correr junto com o pneu pra mim fazer isso aqui e correr de lado ou ter que virar ficou muito complicado corria de assim cachorro bateu e passou por mim eu esticava na hora que não desce mais que era no caso dos under eu empurrava que é muita velocidade mas eu sempre procurei entender o lado do lado do cachorro mesmo no caso da demy foi isso daí e assim foi na escalada também e ela foi de boa sem trauma nenhum muito tranquilo pra ela poderia soltar de 200 metros que ela ia vir e assim com eles eles não isso ela pegou isso ela pegou do pai nunca teve medo de nada tem medo mesmo machucada ainda não pegou trauma pegou trauma eu tava traumatizada era eu sim eu acho que você tava atrapalhando atrapalhando tudo eu acho que eu acho que essa parte aí o dono sempre ele é meio tipo tipo eu vejo muita gente hoje em dia postando em rede social que o cachorro de treinamento faz isso aqui não se esquece o treinamento um treinamento você tá tudo confortável e tal aí chega no dia da competição eu mesmo tinha que mostrar chiclete ninguém sabe disso eu tô falando isso agora mas mas eu mostrava chiclete porque eu tava tão nervoso que eu tava aguentando e uma coisa que ninguém reparou mas é uma coisa que a gente faz até hoje eu sabia eu sabia porque no chiclete eu sabia no Ibirapuera você me deu um chiclete eu só sabia isso tinha uma cachorra chamada Chitara da X-Gamings do Rio de Janeiro a cachorra era muito boa ela foi uma das primeiras cachorras a passar dos 9 metros e e ela estava ela ganhou do Zander ela ganhou do profissional Zander ganhou do Amador só que a marca do Zander foi maior no recorde né e depois no evento seguinte ela ganhou do Zander e eu fui em terceiro aí chegou no Ibirapuera eu tava muito nervoso o Vitor ia conduzir o Vitor falou pra mim toma chiclete masca o chiclete eu falei por que? ele falou masca o chiclete e deu certo é eu sempre fui muito muito certinho sabe tipo de marcar quem ta em primeiro eu sabia como tava tudo eu nunca entrei em pista com a Demi entrava certo já combinava tudo antes com o Cisão com o Valjol o Redsander ta com 3,80 vamos conversar com 60 60 70 80 90 60 foi minha cabeça raramente eu ia chegar lá e pedir 3,30 pra não buscar o primeiro lugar e como que foi essa evolução? que nem ela voltou então ela voltou pegando vai 3,60 que era média na época é 3,50 3,50 e ela foi pedindo mais ou vocês foram jogando mais pra ela? essa parte também eu gosto de falar sobre isso tipo eu falei sobre alcançar o objetivo que seria isso pra mim 10 centímetros com o cachorro é muita coisa muita coisa hoje eu treinei eu alcancei 3,60 o que que a gente sempre fez? ela começou com 3,30 40 50 60 fechou 60 foi o topo onde ela chegou pra máxima então eu tenho uma marca de segurança seria 3,60 que ela chegou mas é no evento eu vou começar com um pouco a menos pra mim não ter erro e não desestimular ela que é o principal disso tudo eu vou começar com 3,40 no caso do evento seria uma marca de segurança aí eu faço 40 50 60 50 80 fechou foi o que eu sempre fiz pra mim a evolução dela foi acontecendo cada 10 centímetros era uma vitória e assim vai indo até chegar treinar fazer 4,20 mas é outra coisa lá pra frente mas a evolução foi isso cada treino 10 centímetros e ela foi nos mostrando que realmente ela ia ela ia e foi feita pra escalar olha no meu ponto de vista como treinador esquece eu como competidor quando vocês entravam em pista existia um foco principal entre você e ela ali em ti a primeira coisa que eu observava era você e ela o nível de concentração dela a sintonia vocês dois isso aí não pode faltar entre o dono e o pão no caso a Magali era a dona mas o Vitor que soltava produzir ela ali né sempre falei que o Vitor é o dono dela também que são irmãos que são irmãos que são irmãos que são irmãos e então o nível de concentração dela ela era muito focada que nem você estava falando a respiração do mesmo na hora que soltava o jeito que ela entrava na rampa era diferenciado que tornou ela um fenômeno das campas essa é a verdade por um outro lado aí eu vou te falar como competidor a gente chegava no evento a gente olhar a escalada exato e aí? enviar duro enviar mole enviar gasto enviar com buraco enviar faltando pedaço enviar com degrau colorido colorido dependendo da cor atrapalhava a visão do cachorro me fala ela eu vejo que ela não teve muito problema com isso aí é que tá vamos colocar o lado treinador esqueceu o lado cachorro e alguns aspectos por exemplo e outros o meu já não teve os meus problemas que ela é entendeu por exemplo vamos lá já chegou já chegou o caso que que a gente percebeu que o EVA era todo preto todo preto aí eu falei pro Valter Valter vamos ter que mudar alguma coisa no pneu pra ela poder enxergar entendeu? eu fui lá tá tem uma cordinha branca e amareira no pneu é tipo é tipo coisas são coisas simples que fazem diferença detalhes e eu sempre fui muito detalhista inclusive em treino eu Bruno do Aquiles a gente sempre procurou treinar a DM e ele me ajudou muito nisso a gente filmava tudo tudo e ficava olhando onde tá errado onde dá pra acertar onde ela vai errar onde ela vai acertar e eu sempre analisava isso era EVA preto eu encorrolava uma uma cordinha branca e eu sabia que ela ia pegar e eu já sei a gente teve um problema com amigrantes com EVA com um quadro de uma ou outra cor ela não queria passar por cima e tal era um buraco preto era um buraco não viava é acabou passando por cima e tal mas isso daí não foi enfrentado a parte os outros ela sempre se deu bem a DM ela era ela era muito diferente ela sempre usou muito bem as unhas né é diferente você viu a forma dela parar já para já querendo escalar ela ela de alguma forma ela entendeu que as unhas eram importantes pra ela escalar eu acho que nesse treino pode ser aquele do ar porque porque o cachorro depende das unhas e da pata para passar pela paliçada entendeu é uma coisa que pode ter ajudado e escorrega né e escorrega porque é a madeira lisa só tem as ripinhas então ele é obrigado a usar a unha acredito que isso que isso ajudou muito porque eu cheguei a ver a DM subindo três e quarenta no chuva treinar em chuva a gente não treina se eu falar pra você a gente treinou em azulejo é mentira que falaram isso eu sei que você tinha uma tática ninja no chuva eu não vou abrir aqui eu não vou abrir aqui eu conheço a noite que você me ensinou falou faz tal coisa que vai melhor na chuva a gente deixa de beber vai lá e faz isso agora e fica segurando no colo ainda e dá certo e algumas coisas que a gente vai aprender do dia a dia né e acaba dando certo é mesmo assim o diferencial na chuva na chuva subia 310 3 e 20 ela subia 3 e 40 Mr Black acho que subiu 3 e 40 também mas ela subia em todos cara eu lembro em tremembé uma vez a parede era ruim dura e tava chovendo um pé d'água mas aqui não era chuva de verdade era uma tempestade e ela foi live eu não sei o que é isso na psico também o barulho é verdade é verdade e foi um dia até que foi bem especial pra gente né que passou a matéria do latishow sim na época que pediram uma até esclarecendo isso pra quem assistiu na época pediram uma matéria de esportes e foi usando a Demi Moore que tava em alta na época tinha mais alguns cães convidados e a gente fez uma matéria legal pra caramba de esportes um lugar super bacana que era o Pet Memorial chegou na hora de passar a matéria eles mostraram um lado violento que não existia defamaram nossos cães comparou o pneu com uma criança colocaram a gente na cruz literalmente o pessoal do esporte entendeu e foi no mesmo dia a gente tava no evento assistindo não foi isso? a gente tava lá competindo e tinha uma tv a gente assistindo tava o pessoal da APA tudo na época foi bem desagradável isso no final de semana seguinte eu cheguei até no debate que teve lá mas me chamaram pra eu não quis nem ir porque eu tava muito perto da vida porque passavam eu treinava a Demi em casa em minha casa abaixo e as outras casas chegavam o vizinho olhava no final de semana a cachorra treinar e assistiam na tv e virava e mexia gritavam na minha porta se mata a gente a gente mata pra minha cachorra porque compararam o pneu com uma criança se a cachorra sobe tudo isso pra pegar o pneu imagina a criança foi bem algo parecido com isso que falaram no programa e passavam na minha porta e falavam se mata a gente a gente mata isso eu escutei muitas vezes tá vendo? de primeira mão isso nem eu sabia tá vendo? aqui a informação é verdadeira não é essas coisas da mídia aí não que coloca a mídia aberta é encontrei enenos de rato no meu hospital na época pra matar minha cachorra e eu fui embora pro interior eu não queria meio que ir mas ele foi transferido e eu tava com medo de matarem minha cachorra eu fui embora pra Ribeirão Preto um absurdo porque a mídia mostrou que a minha cachorra matava criança comparada ao pneu vamos falar de uma coisa boa? as marcas Ademimu sempre expressivas manda aí ela foi a primeira fêmea do mundo fazer 4 metros 3,90 também também foi no mesmo dia 3,80 também foi assim foi foi recorde de ranking ganhou todos os rankings ou não? quais eram os rankings da época? eram os rankings importantes tinham vários tinha FF7 tinha Máquinas tinha Máquinas eu não me recordo muito de cabeça mas acredito que ela fechou fechou como melhor da escalada dentro desses rankings troféu troféu a gente perdeu a ponta cento e pouco o recorde de 4 metros quando chegou no cento e pouco eu parei de contato é o recorde de 4 metros foi no desafio das marcas desafio das massas que existe o vídeo no youtube também que existe pela espadógia antiga exato é aí o vídeo foi tirado do ar foi foi aí um amigo meu o Alexandre Tastro lá de Manaus da garra Belém do Pará Belém do Pará faixa preta isso do fera isso ele restaurou o vídeo lançou de novo então que até agora o que lançou foi a espada lançou na época e o vídeo sumiu e ele tinha lá falou Magalhães tô jogando eu posso eu falei que pode a imagem dela pode sim legal, bem legal isso e ele restaurou a imagem eu achei que era da própria principal ainda o vídeo não foi eles quem fizeram mas ele sumiu e ele tinha filmado ele tinha gravado que bom e aí ele falou Magalhães não tô achando eu posso jogar eu falei que pode então esse vídeo que rola foi restaurado por ele que legal e foi muito emoção sim foi muito emoção até hoje agora eu sei que esqueceram a cachorra lá em cima no vídeo só volta depois lá eu tava falando desce a corda desce a corda desce a corda ela só morda todo mundo ele abraçaram a Magali cheguei em casa todo ralado com cueca cheia de areia jogaram na areia jogaram na areia jogaram na areia foi uma festa só ei e ali vocês acharam que tinha parado já tinha dado limite ou não não já foi o limite da rampa porque se tivesse mais mas quem esperava um cachorro pegar os quatro metros eu mesmo tava ali o quatro metros eu falei nossa fui lá dar os parabéns porque eu não esperava nos treinos ela fazia ela já tava ele tava fazendo é aí quando eu vi que ali tava dos quatro metros eu falei vindo só mas mas que nem o rico veio algum tempo antes no desafio das máquinas também e pegou 3,80 sim a marca era dele que até então tinha vários cães com 3,70 aí veio ele e pegou 3,80 no recordista 1 aí no dia do recorde da DM o Slater foi pegou 3,80 antes da DM isso você já estava programado já tinha treinado esse tempo pra pegar os quatro já no antes até no recorde dos quatro metros a gente já tava programado pra bater ele já não pra bater 3,80 assim 4 metros nessa época em treino ela já tava fazendo 4,10 né 4,10 e que que eu já tava fazendo eu já tava subindo muito pra alta ela já tava começando 3,70 forçando a chegar nos quatro metros então já era o objetivo bater os quatro metros tanto que eu lutei no número de quatro metros o Márcio queridíssimos no pitflyer no presente e eu filmei e filmamos na época aí pegou foi uma loucura o Márcio desce desce tá muito alto é verdade eles estão em desespero o Márcio é querido demais é nessa mesma rampa aí se eu não me engano após algum tempo ela chegou a bater 4,20 em casa dessa mesma rampa na rampa da gente chegou a bater 4,20 olha eu vou ser bem sincero a gente já tinha conversado antes sobre como 10 cm faz muita diferença agora imagina vocês chegarem e baterem 20 cm vocês sabem o alvoroço que vocês causaram no meio esportivo verdade foi um choque pra todo mundo todo mundo pensou o que? acabou imbatível foi a mesma coisa redizando no distância imbatível só que ao mesmo tempo vocês roubaram o foco do distância vocês acabaram com distância é verdade ela ia e ela batia 9 também vocês roubaram toda distância perdeu o glamour foi todo mundo pra escalada eu olhei e falei caramba meu cachorro pega 3,60 volta só 40 cm se 10 já é muito imagina 40 eu até falo sobre isso hoje que tá muito assim não é nada fácil a gente tem ficão que a gente vai começar a trabalhar pra escalada que é o Dakar tem o cachorro a bélica a bélica que são net olha eu já vi o vídeo da Bélica muito boa cadê eu vou te falar eu nunca trezei o aparelho já vi já vi já vi já vi já vi o vídeo show de bola na cadeira promete mas é muito alto 4,20 é muito alto muito alto não foi fácil treino segurei embaixo é muito difícil eu sei como é eu sei como é eu sei como é ela descia ela descia ela descia com pressão grande é é hoje em dia tá tá muito e você acha que é impossível não é isso que eu gosto eu não tenho um cachorro viu galera mas adoro escutar essas coisas porque não é impossível porque eu já como eu já treinei ela eu vi pegando como mais gente viu 4,20 como o Redsander pegou 4,10 como eu já inclusive eu já tentei em campeonato com ela a marca vai ter um cachorro que vai vai aparecer e vai fazer eu quero que seja meu né você acha que os aparelhos hoje estão assim como eu posso dizer ótimos a nível um cachorro pegar os 4 metros por exemplo na escalada ou voar os 11 metros de distância ou pegar 2 de 50mm de litro e litro até no menor assim eu acho né porque é uma força do chão ou a atração bateu o recorde de novo sim se a gente for analisar isso entrou num quesito bem legal todos os recordes eles foram foram feitos em ar livre hoje em dia a gente tem muita competição em ginásio eu particularmente não gosto de ginásio eu também não não gosto de ginásio eu também não porque é muito quente tem o problema dos cachorros latinos latinos que você se concentra eu particularmente eu não gosto acredito se fossem feito em outros lugares desaberto gramado como eram as marcas com o tempo vão evoluir e eu espero que seja um sucessor da DEME claro para voltar a fazer 4 metros a gente está lutando para que isso aconteça e quando que vai ser a despedida dela? vai ser dia 13 do 11 né no Capivari no campeonato da PPG a última participação dela em competições talvez tenha alguma surpresa aí ou não? pode ser pode ser? pode ser? para treinar vamos tentar uns 3,70 3,80 vamos tentar não sei se a veinha vai pegar mas eu vou tentar a idade né né não dá para exigir muita coisa e aquilo ela vai parar de competir mas ela vai continuar brincando sem treinamento ensinando os netos ensinando o pessoal que está entrando e motivando até a gente né eu não posso pegar e falar cachorro aposentou vou pegar ela vou guardar ela no meu quintal deixa a cachorra engordar e durma o dia inteiro na hora eu acho que é o erro da maior parte das pessoas ela nasceu para isso ela gosta disso eu não posso tirar isso dela onde eu estou eu não brinco nos aparelhos não tenho aparelho mas eu jogo bastante bolinha o cachorro não pode parar ele não pode engordar você tem energia para isso você não pode pegar e outra ele sente falta aquele lance que a gente conversou de falar com o cachorro ali você tem as palavras-chave que você usa com ele a hora que você fala ele já te olha até diferente ele pode estar com 20 anos cego ele vai te procurar com aquele olhar galera isso espero que vocês tenham gostado eu curti pra caramba tá aprendi um pouco mais sobre ela foi uma que eu achei excepcional na escalada não tenho o que falar não tenho não tenho não tenho mesmo e sofri muito na mão dela e sempre sempre eu agradeço vocês de novo porque conceder dá dessa oportunidade para mim a despedida ela tá perto dela aqui do lado dela que eu sei que tem muita gente que gostaria de conhecer ela pessoalmente eu sei que ela tem muitos fãs não só no brasil como no mundo é uma das cachorras do brasil principalmente mais conhecidas no mundo tá eu desejo muita sorte nessa despedida dela que alcance os objetivos na despedida eu sei mas não vou falar e saúde vida eterna para ela que ela viva 20 anos 30 40 porque eu desejo isso para o meu cachorro desejo isso para ela também porque ela faz parte da minha história querendo ou não tá ela sempre ela esteve ali do meu lado querendo ou não ganhando de mim mas estava ali fez parte de toda a minha história também e pô espero que os netos os netos dela né agora são netos que eles detonem como ela fez o seu joinha aí espero que você goste deste vídeo foi muito especial foi feito de muito coração uma galera aqui com coração aberto passando várias dicas se você foi inteligente você não vai achar isso em outro lugar esse é o canal da verdade espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal dá um joinha aí ficando desano se despedindo abraço a todo mundo praça é pinte vamo juntos sem comentários valeu galera